Com quase um mês como titular da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a secretária Silvana Kovat foi recebida pela diretoria da EMATER no prédio onde funciona a instituição no centro de Porto Alegre. A secretária, juntamente com sua equipe, recebeu o relatório de atividades de assistência técnica e extensão rural e social da EMATER-ASCAR, aprovado na reunião ordinária do Conselho Técnico Administrativo da EMATER e do Conselho Administrativo da ASCAR. Olha, eu quero cumprimentar a todos os extensionistas, quero cumprimentar com muito carinho também a diretoria da EMATER, no nome do nosso presidente Geraldo Sandri, a todos, o quadro da EMATER, eu estou aqui como secretária da Agricultura e tenho uma visão muito importante, eu acho que a EMATER presta um serviço, uma parceria, eu digo, para o desenvolvimento das nossas propriedades rurais. A mulher da EMATER, o homem da EMATER, leva a técnica, leva o social e faz também com que as famílias dos pequenos produtores, do grande produtor, produza na sua terra o alimento que todos nós, famílias gaúchas, necessitamos para a nossa mesa. Então, eu diria que sou apaixonada por aquilo que a EMATER faz no seu quadro, sou apaixonada pelos nossos produtores, porque é no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aí com a safra, recorde, estamos aí com uma produção em vários setores, é bergamota, é pinhão, é as flores. Então, Deus está nos proporcionando, no momento de pandemia, nós termos cada vez mais o alimento e o produtor tem a sua renda na sua propriedade. Primeiro, para a sua alimentação, o seu crescimento, sua qualidade de vida e para nós também mantermos os nossos filhos na propriedade. Por isso, contem com o trabalho da EMATER e da Secretaria da Agricultura.